Maxi Clima, seu caminhão, seu lar. Oi, Glória! Bom dia, Natalys. Que nós estamos passando, mostrando pra vocês. R.A. Caruso. Lá do Tocantins, né? É. É, Tocantins. Tocantins Transporte. Tocantins Transporte. Ô, Conterrâneo! Ô, Conterrâneo, é! Com Deus, migão! É o pôr do seu manel aí. É. Essa... Essa... É rodovia aqui? Essa rodovia aqui. De um lado, você tem cana. De um lado, você tem quase milho. Os milho tão bons, não. Aguarde, viu? Será se o povo pega? Não tem nem seca. Olha, gente! Aguarde, viu? Você começa a dar os... Eu não acredito. Começa a dar os saboninhos aí. Começa a aparecer as peruquinhas aí, que na próxima eu passo aí. Ô, você come um... Zut! Não, na verdade, ele não pega assim, gente. Tem aquela... Quando passa, assim, a... Colhendo, né? Aí deixa as espirgas pra trás. Aí deixa umas espirgas. Aqui, ó. Tocantins. Tocantins. Vocês chegam primeiro. Com certeza. Aqui. Aí, isso aqui é a seringa. É a seringa. É a seringa. Do lado ali do motorista. A seringa. A seringa. Isso é precisar de cola. Isso é precisar de cola, não. É borracha. Ô, mas não sai nem a colinha. Não. É borracha. Não é cola, não. Não é borracha. Não é borracha. Não é borracha. Mas é que ali eu peguei. Você cola também, se você colocar a mão. É um poder. Ela... Cola por... Enquanto tá uma coisa. Ela secou, acabou. Não cola mais. Ah, é. Você pega nela assim, ó. Assim, você cola. Se você pegar um papel. Passar ela no papel. E você dá uma folha na outra. Aí a hora que ela seca. Aí ela tem borracha. É. Aí a folha solta. Ai, ai. A colinha. Tá ligado, meu irmão. Eu sou biólogo. Olha lá. O moço lá. Ah, não. Não deu pra ver. Um tratorzinho. Fazendo o... Eu sou biólogo psicologista. Eu sei disso aí. Mas olha de borracha. É bióloga. É bióloga. É bióloga. Minha está lá dentro. Ai, ai. Olha aqui mais cana. Olha aqui mais cana. Olha, gente. A diferença aqui da paisagem. Vocês viram aí, né? Durante a semana. Lá de... A gente indo pra São José, né? Lá é mais... Mais campo. Mais gado. Aqui é mais plantação. Lá você viaja... Lá você viaja viajando. Vindo a paisagem. É. Cana. 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 Só cana. Cana pra água. Tem essa diferença também. Não é? Cana pra água. Não. Tem cana caiana. Cana... Não é o nome das canas, mas assim... Tem cana. Tem a cana pra... Caldo mesmo. Que é a cana caiana. Se tu faz, tem a cana. Tem essas canas palitas aí. Que é as canas pra usina. Pra álcool. Tem essa... Essa... Tem que ver a diferença aí. Essa... É do... As canas é dos caminhão fantasma. De madrugada a gente andando, né? Aí eles passam assim... Vendo a gente... Iguaibe. Aí eu falei... Uh! Tem os três vagões. Parece um caminhão fantasma. Vai estar acabado. Verdade. Passa um. Passa dois. Passa três. Passa quatro. Ah! É... Eles trabalham... A noite toda. Tem eles. Vai lá. Só que... Produtores de cana... Não se preocupe que Bef Brasil não come. Por quê? Não porque eles não gostam. Porque você dá uma mordida. Os dentes... Os dentes caem. Eu também. Eu comi muito quando eu era menina. Não tem mais dente. Não tem mais dente. Tem mais dente pra... Chupar cana de cana. Agora de milha, sim. De milha, sim. De milho. Ah, milho. Então... Agora dente pra milho. É molinho, né? É... Aí a gente já... Já... Já comem. Já comem. Já comem. Tava com vontade de comer. A gente passando ali pro São José. Era... Você vê no meio... Da rodovia, assim... A Casa da Famonha. Quando você vê, assim, ó... Casa da Famonha. Ou Casa do Queijo. No meio do nada, assim... Distante, né? Na cidade. Não. Não. Não está. É... Aí dá vontade de você parar pra experimentar. Porque o gosto deve ser diferente. É... Gosto da... Da roça mesmo, né? É... Gosto da roça. Sei lá... Aquelas... Aquelas coisas industriais, né? Gosto, assim, lá na cidade. Fala... Casa da Famonha. Você vai lá. Só a milharina. É verdade. E aí, imagina... Você coloca... Quando eles fazem... Casa da Famonha. Ou Casa do Minho. Sei lá. É... No meio... No meio, assim... Você... Normalmente... O que ajuda? A boneca caiu mesmo. Achou? É. Normalmente, o que? A pessoa tem uma plantação de milho. Próximo... Própria, né? Vai lá e pega... Tem uma plantaçãozinha de milho. Tem uma plantaçãozinha de milho. É, uma plantaçãozinha de milho. É, uma plantaçãozinha de milho. Dá pra fazer umas pulmões, umas pulmões. Uma pulmões. Uma pulmões. Tá baixo? Oi? Tá baixo. Tá baixo? Tá bom. É, porque o braço dói e aí tem que ir trocando as posições. É, quando dói aí a gente troca a posição. Boa, filha. Não consegue pegar. Quando dói... Quando dói, toca a posição. A mão. A posição da mão. Agora não, filha. Eu tenho que parar o carro. Peraí, deixa eu pegar aqui o negócio da chuva. Vamos fazer um trevo. Nós fizemos um trevo. Gente, essa é a região de Piranjuba. Ah, região de Piranjuba. No estado de Minas. O Minas Gerais. Uma música de Minas. O Minas Gerais. Quem te conhece não te esquece nunca mais. O Minas Gerais. O Minas Gerais. Ei! Chicote de estral, corpô, migão! Doido. Agora nós vamos passar por fruta. Ali tem fruta e tudo é seu frutal, é? Eu não vou passar em frutal não, tia. Uhum. Não. Vamos passar em Piranjuba. Piranjuba? É, vamos passar em Piranjuba. Quando a gente passa em frutal? Nós não passamos em frutal. Mas eu vejo a plaquinha de frutal. Só a plaquinha de carro. É porque tu sempre fala assim, não sei o que, eu já passando aqui pelo frutal. Pelo frutal. Mas tu passa pela placa. Né? Então eu passei por vários lugares quando pela placa. Olha lá, o Piranjuba. O Piranjuba. O que a gente passou? A gente passou por Piranjuba. O Piranjuba. O Piranjuba. O Piranjuba. Sobe de frutal. Então assim que fez. Por frutal. Por frutal. A estrada tá ruim. Então, a gente desliga o porto Piranjoa. É. E aqui você vai para a usina Cururipi. 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 É. Cururipi. Não, peraí, deixa eu ver outra foto. Cururipi. Cururipi. Não, eu não passei por ela não, só pelas fotos. Certo. Olô. Colocina. Colocina. Ela passa direto em frente a ela. A Cristal está aqui, tu tomou umas pilas. Sim. A Cristal tomou umas pilas também a... Ah, porque eu passei por tantos lugares. Eu passei por tantos lugares que eu não sei. Tem alguns que eu gravo. Agora tem outros que confundem. Coloque no carro. Vamos para São Paulo. Fica o GPS. Chame o Uber. Sei não. É porque tem alguns lugares que eu passo dormindo. A maioria dos lugares. Ou então você passa a noite. A maioria dos lugares passa dormindo, passa a noite e dormindo. A gente passa dormindo. A gente passa dormindo. A gente passa dormindo. Tem hora que o motorista também passa dormindo. Você está ali acordado, mas o seu inconsciente está com o olho aberto. Dá com o olho aberto assim. É, mas eu... Estou fechando. Eu fico olhando quando ele acorda porque eu sei que ele está cansado. Eu fico olhando o olho dele. O olho fica como? Eita. A moça aqui está atrapalhando o machado. Estuda, menino, para mexer no machado. Mesmo você estudando, você mexe no machado também. Eu fico olhando o saco. Na agronomia. Vou também no carro. Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Meu Deus. Meu Deus. Olha o carro de folha. Carro de folha de cana, mulher. Carro de folha de cana. Tudo espera terminar. É. É a cana inteira. Isso aí? Eles ganham disso aí também. Ganham? Puxando pauzinha. Eles puxam a cana inteira. Hummm. Essa cidadezinha aqui do lado. Que você está vendo aí do lado. O motorista. É o quê? Piranjuba. É, Piranjuba aí, gente. É Piranjuba. A gente não entra pro... Dentro da cidade. Passa ao território. É, seu menino. Seu menino. Seu menino. O... O... Souza. Nossa, como é que é isso? O... Seu Pedro. Seu Pedro da borracharia, moço. O... Tu lembra dele? Não. Seu Pedro. Seu Pedro. Seu Pedro lá da borracharia de Piranjuba. Tchão. É... Minas é Tchão. Tchão? Sim. Tchão. Seu Pedro. Olha lá. Cururipe. Cururipe. Eu falei. Certo. Ó, frutal. Todo tempo. É passado? É, eu. Tchão. Acerto. Cururipe. Aham. A gente vai virar aqui, é? É 5.3. Ah, entendeu? Quando ele falava assim. Ah, passa lá pro frutal. Ele só tava passando pela... Pela placa. Passa lá pro frutal. A gente vai sentar assim. Passa lá pro frutal. Não. Passamos por Piranjuba. Somente vi a placa de frutal. Tá. Cuidado com a ponte na curva. Cuidado. Ponte na curva. Depois da curva tem uma ponte. Fazer a leitura da placa. Ponte na curva. Não. Depois da curva... Tem uma ponte. 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 Eu repete. Epa. Repete, desculpa. Desculpa. Eu arrotei. Me desculpa, por favor. Ela tá ali deitada. Tá assistindo, né? Tá assistindo. Gente, eu baixei um... Lá. Mas eu não uso ele nas viagens, não. Eu saio de casa e eu... Eu pego e faço alguns filmes pra ela. E onde não tem... Na verdade, eu tenho um plano, né? De internet. Aquele de 2G. Tá claro. É um plano de ter uma internet boa. A gente tem um plano de ter uma internet boa. 2G, né? Se você colocar o crédito no dia, aí eles te dão mais 1G. A Júlia usa eles todinho. Não. Eu te amo. Aí... A Júlia usa. Aí... Eita. Aquele também devagarzinho. Por quê? Tá com preguiça, é? Vou te ajudar. De acelerar. Olha o dislike, ó. Tá volto, ó. Deslike, tá volto. Ai, ai. Vamos. Aí... Coloca uns... Embaixo de uns filmes aí pra ela. Ela passa as viagens indo e voltando a assistir. Ainda bem que criança gosta de assistir a mesma coisa várias vezes. Ela termina de assistir e começa de novo. Tem uma parte, ela já sabe voltar, né? A parte que ela gosta, ela reflete mais dez vezes. A gente já sabe num filme decorado. A gente decora junto com ela. O filme. Ainda bem, né? Aí... Quem sabe o que ela tá assistindo, né? É, eu sei. Aí eu acho que não sei quem não tá assistindo. Pode dar filme. Desenho de monstro. Um desenho de... Que tem coisa... Mensagens sublineares. Sublineares. Aí a gente já assiste pra isso. O cara sabe o que é, né? O cara tá... O cara tá... Mandando a criança tomar água no pulo. Não, não. Não, não, né velho? Muito bem. Pra manter a inocência das crianças. Hoje em dia a gente tá raro, mas... A gente tenta. É. É tão bom. Tão bom. Ó o mano. Quando ela... Ei. Tensinho assim. X. Ó o mano. Né, amor? Tensinho. Tem pressão. Mantém a inocência da criança quando a gente passa pelo posto. Ela fala... Pai, vamos parar aqui. A inocência. Pai. É. Toda inocente dizia. Pai. Vamos chegar ali no posto. Vamos descer. A gente podia dormir nesse posto, né? Vamos dormir aqui. Aí... Fala, pai. Para, pai. Eu quero ir no banheiro. Eu quero ir no banheiro. É. Pai, vai e para, né? Todo preocupado. Porque a neném quer ir no banheiro. Aí quando ela desce... Ela vai no banheiro? Não. Ela vai direto... Vai na conveniência. Vai direto na conveniência. Aí vai lá na conveniência. Aí pega a boidinha de um real. Joga na maquininha. Pai. 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 Pega a bolinha. Sai marchando de volta pro caminhão. E aí... Pai. 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 Pai, Pai. Se você assistiu até o final, diga, eu sou guerreiro, eu assisti 20 minutos de prosa fiada do Beto Brasil e da esposa da Cristal. Então, tchau! Tchau! É hora de dar tchau. Tchau, pessoal! Ela gosta de filmar o teto do caminhão.